Eu fico pensando em mais dois Eu fico pensando em mais dois Eu fico pensando em mais dois Você te senti Pouco, puc, puc Pouco, puc Pouco, puc Puc, puc 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 Eu Me compenso Nós dois Quero lembrar assim Perdi-nos lá Cidadão Se iluminar Se vai puxados de amor Puc uma noite de verão E me sentar A meia luz A sol A boa noite Por você Eu sou um museu Nasceu 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 Um monte de ciúma Me brilhe Mesmo quente Dois centos veinti 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 A fio ita Quero lembra do que está ali Coisa boa de meu amor Qual o mais foi? Ó...isso aí É que é isso É isso aí Achebre tudo, cara Deixa eu ver isso.